Fala galera ligada no Pautas e Táticas, fim de mais uma data FIFA, dessa vez de amistosos pós-eliminatórias para a Copa do Mundo Seleção Brasileira encarando dois adversários asiáticos, Coreia do Sul e Japão, duas vitórias, um 5x1 bem enganoso pelo que foi o jogo E um 1x0 também, que não me agradou muito não, acabou de acontecer, estou gravando aqui na segunda-feira, logo após o término da partida A gente vai fazer aqui uma análise tática e falar sobre que conclusões podem ser tiradas a partir do desempenho, dos resultados, da atuação individual de alguns dos jogadores, beleza? Se é que dá para tirar alguma conclusão com esses dois jogos Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se já é inscrito, muito obrigado para os novatos Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários Isso é sugestão de tema para próximos vídeos Vamos pegar aqui a nossa prancheta, começando com a escalação do jogo que iniciou a Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul O Alisson foi um dos poupados por ter jogado a final da Champions 3, 4 dias antes Então o Everton foi o titular, o Ederson, que é o goleiro reserva, o segundo goleiro, tinha sido cortado por lesão O Daniel Alves também, por conta da lesão do Danilo, foi o titular nas duas partidas E não foi nenhum outro lateral direito convocado, então ele jogou, atuou nessa posição Marquinhos e Thiago Silva na zaga No primeiro jogo, o Alexandro de volta à lateral esquerda Na dupla de volantes, Fred pelo lado direito e não pela esquerda A gente vai explicar os porquês disso já já E o Casemiro mais deslocado pela esquerda Rafinha na ponta direita, Neymar centralizado nessa linha de três Paquetar aberto pelo lado esquerdo E Richarlison centralizado Assim iniciou o jogo contra a Coreia do Sul, a seleção brasileira Esse era o sistema base, um 4-2-3-1 Na fase de construção, o time partia para um desenho de 2-3-5 Os dois laterais se juntavam ao Casemiro, aqui na posição do meio campo E o Fred ganhava um pouco mais de liberdade para poder avançar nessa última linha Então o time fazia esse desenho de 2-3-5 ou 2-3-4-1 Você pode entender como quiser esse posicionamento Os laterais participando um pouco mais da construção Um pouco mais contidos, deixando amplitude com as pontas O Neymar um pouco mais pelo lado esquerdo Já que ele tem essa tendência de cair um pouco mais da esquerda para dentro E o Fred, que é canhoto, partindo aqui do lado direito Porque quando ele entra na área, ele pode finalizar com o pé correto Com o pé esquerdo Ele que era inclusive meia e foi adaptado para a posição de segundo volante Quando foi para a Europa Então não é nenhuma novidade ele ter um pouco mais dessa liberdade Na fase de finalização, me chamou muita atenção O avanço, a liberdade maior que tinha o Alexandre pelo lado esquerdo E aí quando entravam na área o Neymar, o Richarlison e o Fred Além do Rafinha também O Paquetari só fazia esse movimento para dentro Se juntando a Daniel Alves e Casimiro E o Alexandre é quem tinha um pouco mais de liberdade para poder atacar Sendo assim, o Alexandre conseguiu dar a assistência para o gol do Fred Que foi o primeiro gol da partida E dentro da área sofrer os dois pênaltis do jogo Um no primeiro e o outro no segundo tempo Nesse jogo, o Brasil teve mais volume ofensivo Teve mais finalizações na partida Teve o controle das ações Mas estava um jogo meio truncado Porque a defesa da Coreia, marcando em bloco baixo Também estava muito bem no jogo O goleiro também rebatendo muitas bolas E o jogo chegou a ser empatado pela seleção coreana Os pênaltis foram que desafogaram o Brasil no jogo Um no final do primeiro tempo Que voltou a colocar o Brasil na frente Um no início do segundo tempo Que fez o placar ficar um pouco mais confortável Mais elástico Com dois gols de diferença Depois no segundo tempo, com algumas substituições Dois caras saíram do banco e também foram às redes O Felipe Coutinho e o Gabriel Jesus Já na segunda partida contra o Japão O time repetiu o esquema tático Mas mexeu um pouco na escalação Foram quatro mudanças ao todo E a gente vai explicar cada uma delas aqui O Alisson retornou a titularidade no gol A linha de defesa foi praticamente a mesma Porém, com o Thiago Silva dando lugar ao Militão E o Arana tendo chances aqui na lateral esquerda O Alex Telles não jogou nenhum dos dois amistosos Fred e Casemiro permaneceram no meio campo Rafinha ainda pelo lado direito Neymar seguiu sendo esse camisa 10 Ele não jogou mais à frente Como as prévias estavam prevendo E o Vinícius Júnior entrou aqui Pelo lado esquerdo Saiu o Richardson do time E o Paquetá é quem foi esse falso 9 Faltou dizer, né? Como o Brasil se defende Mas isso todo mundo já sabe Com duas linhas de quatro Com esses dois jogadores aqui Não à toa eu lembrei disso Porque fica mais esse desenho evidente Quando jogam o Neymar e o Paquetá Como essa dupla de frente Mas o Neymar vindo muito mais buscar jogo por aqui O Paquetá não consegue tanto assim fazer Essa função de costas Não consegue empurrar a defesa para trás Sem movimentar pelos lados Eu acho um problema Não começaria a Copa com o Paquetá Jogando nessa posição Para mim o Richardson realmente tem que ser o titular E me parece que o Richardson está disputando Vaga no 11 com o Vinícius Júnior Porque o Paquetá não vai sair do time E se joga o Vinícius Júnior Parece que o Paquetá Joga nessa posição mais avançada Ainda não vimos o Neymar Jogando mais à frente do que o Paquetá Inclusive no primeiro jogo Quando o Paquetá jogou nessa posição A gente vê algumas trocas nesse sentido E quando o Paquetá joga por aqui A gente vê a troca assim Mas o Neymar muito mais Vindo buscar jogo até aqui No pé dos volantes No pé dos zagueiros Na saída de bola Muitas vezes E o Paquetá Muitas vezes engessado O jogo mais afunilado também Essa segunda partida contra o Japão Foi vencida por 1x0 com um gol de pênalti No segundo tempo O jogo realmente muito mais por dentro Acho que o Arana e o Vinícius Júnior Não coexistem juntos na seleção brasileira Porque o Vinícius Júnior Juntamente com o Rafinha Dá essa amplitude O Paquetá também dá essa amplitude Mas o Vinícius é um cara mais de 1x1 Um cara que traça mais a diagonal Que precisa de mais espaço Para poder driblar E o Arana é esse cara Que ataca o corredor Com o Vinícius Júnior Ficando aqui Na amplitude O Arana não consegue ter corredor Para atacar A gente viu um Arana Muito mais contido No jogo de hoje Então acho que Encaixam melhor O Alexandro com o Vinícius Júnior E o Arana com o Paquetá Porque o Paquetá faz naturalmente Esse movimento para dentro E dá o espaço Para o Arana atacar Com o Vinícius Prendendo o lateral E ficando na amplitude É melhor realmente Um lateral um pouco mais equilibrado Na defesa Que vai fazer mais ultrapassagens E que vai trabalhar um pouco mais O jogo por dentro Seja como um meio campista extra Ou seja Como um terceiro zagueiro Como normalmente faz o Alex Telles Mas é muito bem lembrado Falar que o Alex Telles Não teve chances de jogar Em nenhum desses dois amistosos Quem também não teve chances Foi o Danilo Volante do Palmeiras Muita gente broncou com isso Rodara passada Tivemos simplesmente Atlético Mineiro e Palmeiras No Allianz Parque Danilo foi um desfalque Importante Para o Alviverde Foi convocado No primeiro jogo Não foi nem relacionado No segundo Não entrou na partida Outra coisa que me incomoda O Tite reivindica tanto É um dos técnicos favoráveis Para que se chamem 26 jogadores Para a Copa do Mundo E aí no Amistoso Quando ele faz substituições Eu vou até pegar aqui certinho Quais são as substituições Ele coloca Por exemplo Quando ele tira o Fred do jogo E põe o Richarlison Ele recua O Paquetá Para o segundo volante Ele tinha o Danilo no banco O Bruno Guimarães Entrou no finalzinho do jogo O Fabinho dessa vez Entrou também No finalzinho do jogo Mas Pois é Não teve chances assim Efetivas de jogar Nas posições deles A gente queria ver o Danilo em campo Para que que convocou Para que que desfalcou O Palmeiras Se não fosse para jogar Se era para improvisar O Paquetá Uma eu acho até Mais plausível Um improviso que ele fez Que foi no momento Que o Daniel Alves saiu E o Thiago Silva Entrou na partida O Militão Foi fazer a lateral E o Thiago Silva Entrou na zaga Tudo bem Eu acho até que Daniel Alves e Thiago Silva Dificilmente vão jogar juntos Na Copa do Mundo Ou vão render juntos Por questões de idade Dois jogadores veteranos O Thiago Silva Ele joga até um pouco mais Pela esquerda Mas eu até prefiro Ele jogando mais na direita E aí seriam dois jogadores Pela direita Formando aquele lado ali Um pouco menos Rápido Um pouco menos viril Ou Me foge a palavra Mas é um pouco Um pouco mais frágil Realmente Aquele lado Não pela qualidade Dos jogadores Não por eu estar questionando Os dois jogadores em si Mas são dois jogadores Muito veteranos Para atuarem Num sistema defensivo E do mesmo lado Então acredito que Jogando o Daniel Alves Jogará o Militão Jogando o Danilo Jogará o Thiago Silva E aí quando o Daniel Alves saiu Entrou o Thiago O Militão Foi jogar na lateral Como o Danilo foi cortado Eu acho até legal O Tite até falou Marquinhos pode jogar por ali Fabinho também Acho que o Fabinho Mais quando a função For mais De atacar por dentro Que o Daniel Alves faz O Marquinhos Ou o Militão Mais o Militão Como a gente viu no teste hoje Quando a função For mais de segurar Como um terceiro zagueiro Gostaria de ter visto O Bruno Guimarães Titular em pelo menos Uma das duas partidas Me parece que O Gabriel Martinelli Está na frente do Rodrigo Nessa briga Pela Copa do Mundo O Rodrigo não foi relacionado Na partida de hoje Mas o que Dá pra gente falar Nessa lista Ele chamou 27 Chamou 3 laterais esquerdos Parece que o Alex Telles Está um pouco atrás Realmente na briga Com o Arana E o Alexandro Eu acho que Não vai mudar Muito mais do que isso Eu vi uma gritaria Da imprensa De alguns torcedores Também Por chamar Hulk Por chamar Rafael Veiga Mas são dois jogadores Que Acho que Estão fora do ciclo E assim como o Danilo Estava fora do ciclo E ganhou a chance dele Ele não foi muito utilizado Então Não vão ser jogadores Que vão estar no grupo Para serem as principais opções Vão ser ali os últimos da fila E eu acredito Que eles realmente Não vão para a Copa E não devem receber chances Que está fazendo pouquíssimos testes Entre os convocados Que ele está levando Para os jogos A gente viu isso Nessas duas partidas Como ele repete Muito a base de um time E eu acho que a gente Vai ter dois times Para a Copa diferentes Que vai ser Um time com Paquetá e Neymar E Vinícius Júnior Na ponta E um time com Richarisson Neymar E O Paquetá na ponta Um time Que vai ter o Alexandro O outro que vai ter O Arana na lateral Um time que vai ter O Daniel Alves O outro que vai ter O Danilo E a base O esqueleto do time A gente já sabe qual é E um time também Com o Thiago Silva E o outro com o Militão Acho que a gente vai ter Duas escalações Bases, titulares De acordo com o que O adversário pede Um time Vai pedir um pouco mais Uma saída de três E aí vai ser Aquele time que vai ter O Danilo O Thiago Silva E o Marquinhos Um pouco mais seguros Que deve ter O Arana avançando Um pouco mais E o Paquetá por dentro E o outro time Que vai ser um pouco mais faceiro Com os dois pontas Vinícius e Rafinha Dando essa amplitude Com um lateral Com dois laterais Mais por dentro Que seriam O Daniel Alves E o Alexandre Enfim E o Richardson Um pouco mais à frente Acho que vão ser Essas as duas escalações Para a Copa do Mundo Essas são as convicções Que eu tirei Assistindo aos jogos Resta saber Se o Tite está Pensando parecido comigo Ou se eu Estou conseguindo Traduzir Certo O que ele está pensando Tendo em vista Como o Brasil atuou Os encaixes táticos Dessas duas partidas No mais Não achei que foram Duas grandes atuações Contra a Coreia do Sul O placar foi Elástico demais Pelo que o Brasil Produziu Apesar de ter tido Muito volume de finalizações O desafogo Foram os dois pênaltis E hoje uma vitória De 1x0 Com um gol de pênaltis Com o Japão Se defendendo muito bem São duas equipes Que dão mais trabalho Do que a média Das equipes sul-americanas Que o Brasil Normalmente enfrentou Nas eliminatórias Mas também não chegam A ser testes A nível europeu Eu vi muita gente Comparando também Porque a gente viu Nessa data FIFA Bélgica sendo goleada Por Holanda França sendo derrotada Por Dinamarca Inglaterra sendo derrotada Por Hungria A Croácia também Perdendo a sua partida Agora me foge Quem foi o adversário Mas mostra como eles Têm um nível de enfrentamento Muito maior Isso tudo Jogando competição oficial Jogando a Nations League E nós Jogando amistosos Num fim de temporada Tem isso também Jogadores que Estão pensando um pouco mais Nas férias Em descansar Do que em botar o pé Se machucar E começar a temporada Seguinte Lesionados Até porque Eles vão ter Menos de seis meses Até a Copa do Mundo Então Acho que agora Não é a hora De fazer amistosos Pouco conclusivos Para a formação Do Tite Para a formação Dessa lista Eu acho que a lista Está muito bem consolidada Eu diria que falta apenas Um nome E falta definir Aquela questão Na lateral esquerda Mas acho realmente Que o Arana Vai ganhar essa disputa Com o Alex Telles De resto Alisson Ederson Weverton No gol Danilo Daniel Alves Na lateral direita Thiago Silva Marquinhos Militão Gabriel Magalhães Na zaga Alexandre E Guilherme E Guilherme Na lateral esquerda Casemiro Fabinho Bruno Guimarães E Fred Os quatro volantes Paquetá e Coutinho Os dois meias Rafinha Antony Vinícius Júnior Rodrigo Nas pontas E aí podendo fazer O centro do ataque Ele já tem quatro jogadores Neymar Richard Richardson Matheus Cunha Gabriel Jesus Agora de volta Resta um nome Para essa lista Qual vai ser esse nome Vai ser o terceiro Lateral esquerdo Mesmo Vai ser mais um Meio campista Vai ser mais um Atacante Quem você aposta Que vai ser Esse último nome Para fechar a lista De convocados Do Tite Muito obrigado A você que acompanhou O vídeo até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas Acho que eu me contradisse Aqui no vídeo Porque eu disse Que o Martinelli Parece estar à frente Do Rodrigo Então tem Essa disputa também Mas é isso Acho que tem Essa disputinha aí Talvez até Os dois vão para a Copa Mas sei lá Acho que não De qualquer forma Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas E até a próxima